Aqui ó, o que eu gostei demais Foi essa lixadeira com LED Deixa eu ver se eu ligo uma ali pra vocês verem Aqui ó Essa aqui é a lixadeira com LED, lixadeira de parede da WONDER Pra gente que trabalha com pintura aí ó Se você ligar o LED dela aqui Olha lá ó Essa luz LED aqui vai te ajudar A você ver os pequenos defeitos tá E ela tem com aspirador também Beleza pessoal? Ela vem com aspirador de pó Que aí você consegue aspirar Você consegue lixar a sua parede Sem fazer aquela sujeirada na casa do cliente Aqui ó Vou mostrar aqui pra vocês ó Aqui ela tá com aspirador de pó, tá vendo? Olha que bacana Aí aqui ó Você acopla o aspirador de pó aqui E esse aspirador de pó aí Você elimina a sujeira na casa do seu cliente Faz um trabalho mais limpo, mais rápido Ela é articulável também Muito bacana Essa lixadeira aqui Ela me chamou muita atenção nessa feira Eu já conhecia Porém tô mostrando pra vocês aí Que seguem o pulo do gato na construção Então vambora Porque hoje tem muito trabalho pra gente fazer Tá?